Juntando, para ver se a gente consegue produzir alguma coisa, divulgar mais esse tema. Os jovens, eu sinto que eles estão cada vez mais interessados nisso. Eu vou falar com o que a gente fez daqui a pouco. Eu acho que nós temos que, de alguma maneira, responder a essa juventude que procura a universidade e que traz esse problema como central nas preocupações mais que teve. Então, eu estou atento a isso, procura estar atento a isso. Bom, nós lançámos já a live no YouTube. Portanto, eu queria dizer só que, em princípio, tenhamos muitos participantes aqui no Zoom, diretamente ou não, está a ser transmitido no YouTube e ficará gravado no canal do YouTube do projeto. Não sei se tem uma apresentação em PowerPoint ou alguma coisa assim. Vou só falar mesmo. Ok, pronto, ótimo. Então, nós vamos começar. Eu faço uma apresentação do projeto e a sua apresentação. E depois, a partir daí, tem meia hora para... Meia hora? Sim, cerca de meia hora. Mas não é fixo. É o que quiser quando achar que tem que interromper. Interrompemos e passamos para o debate. Portanto, não há problema nenhum. Seja um pouquinho mais, seja um pouquinho menos, não há problema nenhum com isso. Ou seja, fica... A partir do momento em que eu lhe passar a palavra, fica a gerir a sessão. E depois eu vou trazendo as questões que forem sendo colocadas para conversarmos um pouquinho. Está certo? Ótimo. Ok. Então, eu vou passar à apresentação. Então, boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Nuno Castanheira. Sou pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC. Quero dar-vos as boas-vindas a esta terceira palestra do ciclo A Questão Ecológica em Perspetiva Interdisciplinar. Quero em meu nome, quero em nome dos professores Agimir Bavaresco e Jair Tauchent, aqui presentes, e também do PPG Filosofia da PUC, co-organizadores deste evento. Gostaria também de agradecer às entidades promotoras do evento, a Escola de Humanidades da PUC e o seu Programa de Pós-Graduação em Filosofia, o Centro de Estudos Europeus e Alemães e o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Piauí, nosso parceiro. E agradecer ainda o apoio da editora Fundação Fênix e da CAPES. Antes de apresentar o nosso convidado desta semana, queria apenas relembrar que o ciclo de palestras constitui também um curso de extensão. Portanto, o link para inscrições está sempre no cartaz de divulgação das palestras. Os interessados em obter um certificado do curso deverão inscrever-se através desse link e assistir às palestras utilizando a plataforma Zoom. Sendo que o restante público pode assistir ao ciclo quer através do Zoom, quer através do nosso canal do YouTube, intitulado a Questão Ecológica, no qual as palestras são transmitidas diretamente e ficarão nele arquivadas para quem quiser assistir mais tarde ou rever. Todas essas informações estão sempre no cartaz de divulgação e para colocarem questões basta escreverem no chat e nós colocaremos as questões ao nosso convidado de hoje. Passo então a apresentar esse mesmo convidado, o professor Stélio Marras, a quem agradecemos a disponibilidade para participar deste ciclo. O professor Stélio é professor e pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia pela mesma universidade, orienta trabalhos pelo programa de pós-graduação Culturas e Identidades Brasileiras, pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP também e como professor colaborador pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social da UNICAM. Atua principalmente nas áreas de Antropologia da Ciência e da Tecnologia, Antropologia da Natureza e da Modernidade, estudos pós-disciplinares em Multiespécies e Cosmopolíticas, Antropologia e Meio Ambiente, Antropologia do Antropoceno e Teoria Antropológica. É também coordenador do Laboratório Pós-Disciplinar de Estudos do Instituto de Estudos Brasileiros e pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios. Irá hoje falar-nos do tema, que é Antropós para o Antropoceno. Caro professor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença, então a palavra é sua. Eu que agradeço, Nuno, a você e aos demais que fizeram esse convite, eu fico muito honrado, eu tenho interlocução com uma parte do sul do Brasil, sobretudo em Santa Catarina, Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, e é uma alegria agora estabelecer também essa relação com o Rio de Janeiro do Sul, através de vocês aí. Acho que a primeira coisa que eu tenho que perguntar é se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Aproximar um pouco mais, professor. Sim. Então, por favor. Talvez melhor seja eu usar um fone, não é? Talvez seja melhor. Eu tento evitar, porque é um pouco incômodo, mas o principal é que eu seja ouvido direito, não é? Vamos ver se melhora. Alô? Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, resolvido isso, dou uma boa tarde a todas e a todos. De novo, agradeço. E eu vou direto à nossa conversa aqui. E digo a vocês o seguinte, que eu pensei que, para chegar na problemática que enfrenta a preocupação desse seminário, podia ser um bom caminho eu antes situar um pouco o pensamento que me levou ao modo como hoje eu tento formular essa problemática. Situar rapidamente, como se diz, meu lugar de fala para poder chegar, como eu digo, à fala do lugar. Então, uma fala do lugar, como eu imagino, é já uma fala emaranhada de mundo e gente, uma fala, a um só tempo, humana e não humana, situada, mas não por isso petrificada, uma fala localizada, apta para se deslocar. E é por aí que eu tento encaminhar uma antropologia que me parece urgente de praticar. E claro que eu faço isso com a ajuda de muitos autores, com a ajuda de muitos interlocutores, com a ajuda do próprio mundo, cada vez mais falante para nós modernos, para nós que somos especialistas, eu diria, em fazer o mundo, ora falar, ora calar, conforme a nossa conveniência. Então, o problema todo, e é o que eu gostaria de devidamente colocar diante de nós aqui hoje, é que o mundo, digamos, esse cosmos sublunar onde nós nos situamos, ele já não se deixa mais comportar conforme a nossa conveniência. Por inconveniente que seja essa verdade, ele não se deixa mais tomar, não assim, sem mais, como mecânico, inanimado, passivo, indiferente, simplesmente moldável ao nosso gerenciamento. Então, digamos, a passagem geológica do Holoceno para a época do Antropoceno, como tem sido tão discutida hoje, dá testemunho dessa natureza respondente, isto é, Gaia. Então, com essas idas e vindas, é que eu pretendo ir situando a minha trajetória para poder, como eu disse, situar e caracterizar o problema. Então, logo dizer, eu cursei ciências sociais, depois mestrado, doutorado em antropologia, em seguida me tornei docente do Instituto de Estudos do Brasil da Universidade de São Paulo, fiz toda a minha formação, carreira na Universidade de São Paulo. E eu faço essas indicações para dizer que eu me vejo como uma espécie de testemunha viva de uma geração que conheceu e vem conhecendo uma mudança radical nos últimos 20 ou 30 anos, como desde a minha formação primeira em ciências sociais. Então, olhando retrospectivamente, eu acho que o que eu vim fazendo, sem que eu bem soubesse disso, foi, e sobretudo tem sido, tentar encarar de frente essas mudanças. tentar encontrar, e eu acho que hoje isso já não é difícil para quem aceita, digamos, encarar o mundo como gaia e não como estoque de recursos, tentar encontrar, então, eu dizia, correspondências entre as mudanças ecossistêmicas, como as climáticas, e as mudanças epistemológicas nas humanidades. Então, é por isso que eu tenho que, de algum modo, trair a minha formação, digamos, conjurar o humano do humanismo moderno, exorcizar o antropocentrismo e o especismo que nos são constitutivos, a nós modernos. Então, essa é uma maneira de tentar contrariar a nossa particular disposição humanista, cuja contraface dá naquilo que, por exemplo, o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, que é um poeta, uma liderança quilombola no Piauí, chama de cosmofobia. Ou ainda, num outro exemplo, contrariar uma característica que nos define e que precisa ser urgentemente redefinida a característica de que a nossa cultura tem horror ao mundo. E aqui eu estou citando uma frase do filósofo Michel Serres, num livro dele de 1990, chamado O Contrato Natural. Frase que, aliás, faz uma epígrafe desse livro do Latour, Faça Gaiá, que acabou de ter uma tradução que eu acompanhei de alguma maneira, fiz a orelha do livro pela editora Obu, eu recomendo. O Latour não é... Tem vários problemas de tradução em português. Eu tenho tentado ajudar como posso na melhora disso, como eu fiz com Jamais Somos Modernos, quando eu acompanhei o livro Cogitamos, e é agora com esse livro que, então, teve como tradução esse título, Diante de Gaiá. Então, essa frase do Michel Serres, Michel Serres, que é um dos mentores do Bruno Latour, tem essa frase dele que eu acho muito significativa e luminosa para a gente mesmo se situar. A nossa cultura tem horror ao mundo. Então, quando eu disse, essa frase é epígrafe desse livro do Latour, que reúne oito conferências sobre o que ele chama de um novo regime climático, que dá um novo regime político, que são conferências que ele fez nas famosas Gifford Lectures da Universidade de Edimburgo desde 2013. A interlocução entre ele, o Latour, e o Serres, que morreu em junho do ano passado, como eu indiquei, é bastante antiga. Mas, bom, essas mudanças no modo de conhecer e na eleição mesmo do objeto de conhecimento, nas novas figurações desse objeto, essas mudanças se acompanharam, como eu entendo, das assim chamadas viradas ontológicas, que também nossa geração tem testemunhado, virada ontológica como aquela que vem, digamos, consolidando a transfiguração da Terra em Gaia, isto é, a Terra animada por suas respostas às nossas ações. uma Terra animada pelas próprias ciências e as suas aferições e medições, seus diagnósticos e prognósticos, e como ainda as viradas ontológicas em relação a animais e plantas, também aparecendo como seres respondentes. Isso para não falar da atmosfera, para não falar de solos, rios, oceanos, do dióxido, de carbono, do microplástico poluindo águas e ares, dos agrotóxicos e da agrofloresta, tudo isso e tanto mais que tem ganhado outro estatuto, outro perfil, outra feição, não é? Outros contornos ontológicos mesmo, não mais aqueles contornos que se apoiavam na purificação entre um puro domínio ontológico da natureza inumana, de um lado, e um puro domínio ontológico da cultura humana autorreferenciada, de outro lado. Então, eu acho que é preciso recusar essas duas mansões ontológicas como uma condição sine qua non para que se possa finalmente, nessa era do fim, justamente, refundar a imagem de humano e de mundo. Então, se nós não revermos com a devida radicalidade essas imagens, esses conceitos, rever os modos como dar figuração e encarar o real, não haverá como sugerir e apontar, junto à sociedade civil e à política, as profundas transformações que já essa nossa geração e, sobretudo, as próximas, deverão encampar. e tal como uma condição mesmo para que o céu não despenque de vez sobre as nossas cabeças. Então, a natureza animada, a terra respondente, a gaia a um só tempo imanente e transcendente, ou seja, feita por nós e nos ultrapassando, essas figurações escorrem escorrem agora a contrapelo da figuração do mundo como objeto mudo, impassível, estoque de recursos e ativos a serviço da produção de commodities, plantation orientado, cenário ou ambiente para o nosso protagonismo, tanto mundo como pura res extensas. Acho que o Fabiano tem que desligar o microfone dele. Então, pura res extensa que, por contraste, estabelecia, e eu já estou aqui falando no tempo verbal do pretérito, estabelecia, por contraste, a excepcionalidade do humano, do humano, claro, segundo os modernos. Esse humano aparecendo, então, como sujeito por excelência da res cogitans, da cultura, do espírito, da ação domesticadora, ele, humano, destacado no mundo por sua excepcionalidade. Excepcionalidade humana é como define Dona Harwin, que é bióloga de formação e depois filósofa. E isso, enfim, que dá na solidão do homem em relação à natureza que ele descreve. E aqui eu estou citando Isabel Stenggers e criar a Prigogine num livro dele de 1984, que se chama Nova Aliança, Metamorfose da Ciência, que é o livro mais radicalmente interdisciplinar ou transdisciplinar que eu conheço. Stenggers também como Dona Harwin vem das Ciências Naturais, ela foi química, foi aluna do Prigogine e depois se tornou filósofa, filósofa da Ciência. Ambas são nossas contemporâneas, estão aí produzindo. E ambas são interlocutoras, entre si, com Bruno Latour e com tantos outros. essa, digamos, é a turma de espíritos que fica falando aqui na minha cabeça. E já que eu menciono, estou mencionando esse livro, A Nova Aliança, que é um livro particularmente luminoso dela, Stenggers, com Nobel Prigogine, deixa eu logo dizer que essa interdisciplinaridade é, de fato, o que me toma. estava conversando antes de começar aqui, com o Nuno. Essa interdisciplinaridade é o que me toma cada vez mais e é por isso que eu ofereço os cursos que eu ofereço. Nesse semestre eu estou oferecendo um curso para graduação que se chama Antropologia e Biologia, criei alguns anos atrás, acho que foi em 2015, e também um curso sobre o antropoceno para após do IEB e do Departamento de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação da Antropologia. Essa interdisciplinaridade, vocês sabem muito bem, sabemos bem que é uma coisa muito difícil de fazer. Isso de nos lançarmos a fazer conexões com áreas em que nós não nos formamos e essa dificuldade já denota o preço que a gente paga pela alta especialização. É uma consequência bastante negativa dessa especialização e elas devem, por isso mesmo, se abrirem umas outras, mas isso também não é fácil porque em geral todos entram num jogo muito armados, mas o negócio é se desarmar, é suspender a guerra das ciências, para falar com Latour e outros, uma guerra, portanto, entre o fundamento natural e o fundamento social da realidade. Suspender essa guerra para a gente poder avançar e bem responder a esses constrangimentos ambientais, climáticos, ecológicos que a gente está vivendo e que viverá cada vez mais. Então, suspender essa guerra das ciências para que a gente possa decretar com todas as letras uma outra guerra. uma guerra de mundos, ainda para falar com Latour, uma guerra, digamos, entre o mundo de Gaia e o seu povo e o mundo da natureza e o seu povo. São guerras de planetaridade, é o neologismo de que se valem o Bruno Latour e um historiador indiano, importante para os primeiros estudos a partir das humanidades sobre o antropoceno, que é o Depeche Chakrabart. Eles têm um diálogo recente que está até disponível já no website do Bruno Latour e lá que eles usam esse termo planetaridade. Então, guerras de planetaridade são guerras por concepções e práticas de planeta, de fazer planeta e de se fazer nesse planeta a um só tempo. Então, eu ia dizendo sobre esse crescente imperativo de se promover inter e transdisciplinaridade, dizendo que é uma coisa sempre muito perigosa, é muito fácil perder o rigor aí, muito fácil se tornar presa de novos abstracionismos, fácil flutuar insuperficialidades e então se ver de repente fazendo pontes mal-ajambradas e aí você tem que a cada vez resistir a tentações de totalizar o real ou resistir a ficar repetindo teorias gerais que não raramente são inférteis, sobretudo quando pretendem apenas explicar acontecimentos e não se deixar afetar por eles. Então, essa vigilância tem que ser constante ao que eu procuro fazer. E claro que eu entendo haver mesmo muita razão para se recusar a sair da nossa relativa zona de conforto disciplinar, porque perder o rigor, a gente sabe bem disso, é talvez o nosso maior medo, o nosso maior pecado na produção e no compartilhamento do conhecimento. E há também uma exposição enorme a que se submete quem tenta isso. sim, mas, dizendo por mim, pelo menos, eu extraio força suficiente para vencer, ou pelo menos controlar um pouco esses temores, extraio força sobretudo da juventude, dos jovens que vêm das mais diversas áreas disciplinares e vêm procurar os cursos que ofereço e procuro orientação de pesquisa. então eu noto que os jovens eles querem ousar, eles sentem que algo do enquadramento tradicional já não funciona, já não faz sentido, já não responde nem as motivações que fez com que aquele aluno ou aluna escolhesse tal ou qual faculdade que cursar e nem as demandas, interrogações, desafios, impasses do próprio mundo. Então, para mim, essa aventura inter ou transdisciplinar é um pouco como Latour uma vez disse em relação às tentativas de interpretação de leitura dele do filósofo Alfred Whitehead, que é um filósofo muito difícil, e o próprio Latour sendo quem é acusando a dificuldade em ler o Whitehead. Eu faço o seguinte paralelo, ele diz, é muito difícil você ler o Whitehead é como ficar, não sei se você já ouviu isso dele, é como ficar assistindo baleia ali na beira da praia. Você passa horas e horas ali e nada acontece. Então, é como você ficar lendo o Whitehead, você não está entendendo mas, de repente, a baleia emerge. Então, aquelas horas todas que você gastou sem que nada acontecesse são compensadas por uma coisa maravilhosa, excepcional, que é uma baleia emergindo. então, eu acho que é bem o que acontece nos meus cursos, esses que eu tento, essa conversa interdisciplinar, muita, a gente está falando, falando, mas eu sinto que nada está acontecendo e, de repente, algo acontece e que só poderia acontecer passando essas horas sem que nada pareça estar acontecendo. mas, bom, retomando o fio, avançando um pouco aqui na trama, eu lembro que, já no meu mestrado, eu passei a experimentar essa inquietação inter ou transdisciplinar e que foi se tornando crescente, isso conforme eu posso ver melhor hoje, uma visada retrospectiva que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estudei umas águas especiais, sufurosas, tem mais, sobretudo, águas terapêuticas do passado que ergueram as antigas estações balneárias de cura e lazer, a mobilização dessas águas, elas que eram as verdadeiras protagonistas da história que eu contava e analisava, mobilizava, por sua vez, o povoamento local, dando forma e organização a ele, lá, naquele contraforte da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, tempo de uma bela época tropical. Então, aquelas águas curativas e milagrosas, místicas e científicas, também participaram da afirmação identitária de uma elite moderna nesses trópicos impregnados pelos séculos da escravidão, originando e dando feição. Também a medicina hidrológica por aqui e também contribuindo para a afirmação estatal, a modernidade dos costumes contra terapêuticas populares, as novas expressões do lazer na sociedade do trabalho, etc. O ponto é que questões de doença e cura eu não sabia. Só pensando hoje é que eu me dou conta. Essas questões iriam, desde então, me acompanhar. Como iria me acompanhar também, desde então, como iria acompanhar a recusa em reduzir tais e semelhantes questões ligadas às ciências naturais, reduzidas ao simbólico, ao representacional, ao cultural, social, tudo isso que a gente aprende na nossa formação de ciências sociais ou, de modo geral, de humanidades, que é a redução sociológica. Até, como anedota, eu lembro que no exame de qualificação do meu mestrado surgiu ali um conselho para que eu não fizesse perguntas médico-científicas. Por exemplo, as águas curam ou não curam? De que maneira? Porque esse tipo de questão me foi dito lá não devia ser feito por um pesquisador das humanidades. É como se devêssemos, quando, diante de questões como essa, nos restringir ao tal caráter cultural, representacional ou simbólico dos fenômenos da doença, da terapêutica, da cura, era, digamos, aceitar o quadro historicamente dado das duas culturas, as ciências humanas, filosofia também, de um lado, e as ciências naturais de outro. São as duas culturas, como assim, vocês sabem, se referiu o físico molecular e romancista britânico Charles F.S. Snow, que morreu em 1980, nesse livro dele, de 1959, chamado justamente As Duas Culturas e a Revolução Científica. Nesse trabalho dele, do Snow, subentendia-se uma espécie de manifesto contra a ordem do, digamos, cada macaco no seu galho. Então, subverter essa ordem que impede conexões entre ciências e humanidades já era, ali, um problema apontado como civilizacional mesmo. Eu acho que nem preciso dizer que isso só veio se confirmando ao longo das décadas, não é? Mesmo quando, eu noto, mesmo quando cientistas naturais e sociais se põem a experimentar alguma hesitação em relação aos fundamentos estáveis demais das suas formações, mesmo quando eles conseguem conversar, quando tentam um amistício, quando não pretendem a redução rápida, prematura e simplificadora do real, seja o naturalismo, seja o sociologismo, ou seja, mesmo quando eles depõem suas armas e se abstêm de ridicularizar o outro lado, ainda assim, o fosso entre uns e outros permanece difícil de transpor. E o diálogo mais bem-intencionado costuma, assim mesmo, resultar, no mais das vezes, em diálogos de surdos. Isso é verdade, mas vencer essa nossa surdez recíproca é uma tarefa obrigatória, como eu entendo, se nós queremos, como devemos, responder às respostas de Gaia. Porque essas respostas dela, respostas que atravessam e articulam todos os domínios do conhecimento, essas respostas de Gaia, respostas do sistema Terra, tem gente que acha que dizer Gaia é muito hippie, então, para esse, eu digo, então, o sistema Terra, exigem de nós também os devidos atravessamentos, as devidas articulações disciplinares, porque a doença é sistêmica e a terapêutica e a cura não podem ser diferentes. Então, para mim, aquelas questões de doença e cura que eu tinha enfrentado nas pesquisas de pós-graduação passaram a dizer respeito ao adoecimento da própria Terra, adoecimento que adoece a todos e de como agora tentar pensar e praticar exames e curas, curas ambientais, climáticas, ecológicas, civilizacionais, como um modo incontornável para se tentar conter ou reverter todo tipo de doença que nos acomete com esse colapso socioambiental que nós já vivemos e que nos acompanhará por muito e muito tempo. Por isso, até, que não faz muito sentido – e aqui eu estou acompanhando a Estenguess, a Isabel Estenguess, falar em crise ecológica, porque, diferente das crises, o que nós vivemos hoje e assim adiante é, diz a Estenguess, é algo que, na verdade, não é um momento ruim que vai passar. Porque a ideia de crise supõe isso, isso não vai passar, teremos que lidar com isso. Então, crise não é exatamente um termo muito fiel. que a gente está vivendo e viverá cada vez mais. Então, entender o que está acontecendo, revisar fundamentos e, portanto, rever o que nós fazemos, o que nós aqui pensamos, como aqui na universidade, é tudo que me interessa. E a tal ponto que eu já nem vejo sendo essa uma escolha minha, mas já uma exigência e uma obrigação para lembrar dois termos muito caros a Isabel Stenguess. É já um dever ético, ou melhor, geoético. Então, eu pretendo que as minhas perguntas de pesquisa não ecoem mais do que respostas ao mundo respondente, aos constrangimentos que nos invadem por todo lado esses que nós antes chamávamos de naturais. e respostas, essas que eu tento, elas que devem então se beneficiar da hesitação, da dúvida sobre os nossos mais consolidados fundamentos, a partir dos quais, via de regra, nós costumamos não hesitar em lançar entendimentos e soluções sobre a realidade. mas pensar e praticar mundo no antropoceno, praticar planetariedade no antropoceno, não pode ser mais como nós fazíamos no holoceno. Então, pavimentar essa passagem me parece ser algo que a nossa geração, nós todos, contemporâneos, não podemos dar o luxo de não fazer. Nós não podemos nos dar o luxo de voltar às costas a essa guerra de planetariedades que já vivemos, veremos cada vez mais. Então, a guerra contra o negacionismo climático não é outra coisa. Isso é uma guerra contra narrativas como a de um Donald Trump que disse que quanto aos Estados Unidos, lá não existem mudanças climáticas. Agora, retomando uma última vez a minha trajetória, eu digo a vocês que no doutorado, e eu já estava ali voltado a incursões no campo de antropologia da ciência, da Azteca, sobretudo inspirado pelos trabalhos do Bruno Latour, os não humanos seguiam, digamos, protagonizando as análises ciências das minhas pesquisas. Então, se eram águas curativas no mestrado, no doutorado eu fui topar com recintos de laboratório científico, com cientistas, técnicas, instrumentos, sacrifícios de animais de biotérios sob testes, tudo ali se alinhando no esforço de produzir terapias gênicas como para combater a síndrome de Marfan, que é uma doença predominantemente hereditária. Eu tive muitos problemas de toda a ordem na execução desse doutorado, que eu julgo não ter sido muito bem sucedido em si, mas, pelo menos, ele deu passagem, como integrando um rito de passagem mesmo, para os assuntos que eu, já docente no IEB desde 2010, iria me... assuntos que iriam me tomar cada vez mais. Tudo isso, então, que se relaciona ao chamado meio ambiente, a chamada crise climática e ecológica, inevitavelmente se ligando a uma antropologia dos modernos, a uma antropologia das técnicas e da tecnologia e das coisas, a uma antropologia de não humanos, a uma antropologia da natureza, enfim, a uma antropologia do antropoceno, como eu venho denominando. Então, uma passagem para uma antropologia heterodoxa em relação ao objeto até então estável dessa disciplina que é o humano. Então, eu passei a nunca mais, nunca mais, tomar humanos sem não humanos e vice-versa. Quer dizer, não fazer desses não humanos meros intermediários, como diz Latour, da ação humana, como também não fazer dos humanos meros intermediários de forças naturais, técnicas e econômicas. Então, era isso, simetrizar, para usar esse termo caro ao science studies, humanos e não humanos, simetrizar a cultura e natureza, pessoas e coisas, tudo e todos, desde então, mediadores na composição do real. Era fazer isso sem reduzir humanos ao naturalismo, ao mesmo tempo que não reduzir não humanos ao sociologismo, quer dizer, nem o velho realismo e nem o também já velho relativismo. Era recusar a divisão de tarefas, recusar o abismo entre as duas culturas. Para tomar esse caminho, claro que seria preciso me valer de outras noções, outros conceitos, outras categorias, tudo que se desamalgamasse, que se desatasse do conhecimento modernista, que oficialmente, conforme ainda Latour, separa o que é da natureza do que é da sociedade ou cultura. Justamente nesse livro Manifesto do Bruno Latour, que é o Jamais Fomos Modernos, livro de 1991, o Latour mostra que essa separação oficial, visível, pública, entre natureza e sociedade, serve para suspender tabus na mobilização irrefreada da natureza e da sociedade. tal exatamente como em relação à natureza se faz nos laboratórios de ciências naturais. Então, eu aqui me vi na obrigação de desdobrar tão rapidamente quanto possível, não sei como está o nosso tempo aí. Até digo o seguinte, Nuno, na hora que você ou vocês acharem que eu devo parar, eu paro porque eu acho que vai ultrapassar a meia hora, acho que já ultrapassei e tal. Então, assim, não tem nenhum problema parar na hora em que a gente já esteja cansado mesmo, porque senão... Podemos, talvez, ouvi-lo durante mais uns dez minutos e depois passamos às perguntas e respostas e talvez possa interagir um pouco e complementar também com as ideias que ficarem, que não tiver tempo de expor se achar bem. Tá. Bom, eu vou seguindo linearmente aqui e a gente para a hora que tiver que parar sem nenhum problema. Mas eu, enquanto escrevi aqui esse texto para falar para vocês, é que eu vivi, de fato, na obrigação de desdobrar um pouco o argumento do Latour nesse livro Manifesto dele, porque... porque tem várias razões, vou dizer só duas. Uma é porque me parece um argumento muito mal entendido na sua versão mais vulgarizada por aí. tem ali uma sutileza que, se não devidamente percebida, ela se perde e, a meu ver, acaba perdendo o principal argumento, o principal desse argumento dele, de que nós jamais somos modernos. E outra razão, só para dizer mais uma, é porque, ao desdobrarmos esse argumento dele lá, a gente já topa com o problema ecológico e vamos desaguar nesse problema de uma maneira bem interessante. a gente acaba desagoando no antropoceno. Então, vou fazer isso agora, um pouco ainda entremeando nessa exposição os pontos que nos interessa destacar aqui. Em primeiro lugar, estamos aqui falando desse dualismo natureza e sociedade, ou natureza e cultura, como algo não universal, mas é algo próprio dos modernos, no Ocidente ou fora do Ocidente. É um modo de universalização dos modernos. operar com essa distinção. E, como se sabe, a noção mais estável, consolidada e tradicional da sociedade é aquela ligada pelo francês Emile Ducaime, pelos seus descendentes. Agora, o ponto para nós aqui é que essa noção da sociedade se desestabiliza de um modo particular nessa época chamada de antropoceno, em que o humano aparece com uma força geológica sem precedentes, o que põe o desafio cada vez mais estampado diante de nós de se integrar à sociologia, ciências sociais, incluindo, portanto, antropologia, ciências políticas, para não falar das ciências humanas como um todo, e, claro, a filosofia também, integrar ou reintegrar essas sociologias e humanidades à ecologia. Isso que, aliás, e bem a propósito, o Papa Francisco chama de ecologia integral, e eu estou apenas citando ele porque é um grande líder religioso, expressivo, tem impacto mundial, e ele que se engaja nessa luta, desde, sobretudo, a sua carta encíclica de 2015, denominada Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Então, a essa altura, é claro que dizer ecologia não pode significar domínio de não humanos em oposição a humanos. Se nós queremos enfrentar o problema com a devida complexidade, não dá mais para descansar no sentido equivocado de ecologia como domínio da natureza em oposição à cultura. Então, nessa época que muitos chamam de época do fim, em que a imaginação de fim do mundo passa a campear para todo lado, as ontologias de humano e não humano se mostram escancaradamente emaranhadas. Não raro, furiosamente emaranhadas, emergentes, perigosas, imprevisíveis, excessivas e, por isso mesmo, tão encantadoras quanto ameaçadoras. E, claro, que essa noção renovada de natureza, uma noção fundamentalmente relacional, vai impactar profundamente a noção de humano, porque uma e outra noção, como bem mostra o Latour, entre outros, dependem do contraste que estabelece entre si. Então, o que pode ser humano não mais contrastado com uma natureza inumana? O que pode ser desse sujeito quando o antes-objeto se torna não menos sujeito? Só pode ser natureza sujeito? Isso que a gente ainda está aprendendo a nomear como Gaia, Sistema Terra, Planeta Simbiótico, para falar com Aline Margolis e outros mil nomes, Patiamama, enfim, só pode ser sujeito essa natureza que responde, que reage, e não raramente de modo imprevisível, perigoso, excessivo. Daí, a pertinência da frase do filósofo pragmatista William James, segundo o qual, ele diz, eu cito, a natureza não é acidão o nome do excesso. Acho que eu não conheço a melhor definição de natureza. Aliás, é uma frase que foi alçada à epígrafe pelo Latour nesse livro dele referido o Faz a Gaia, o Diante de Gaia. Posso continuar? Um pouco mais? Não. Sim, sim. Cinco minutos, depois abrimos para questões e para debate e estou certo que vamos chegar onde quer chegar, certamente, porque o tema é bem preciso. Certo. Até te digo, Nuno, que, não sei, acho que estou começando a aprender a pensar ciência na espiral mítica. Você vai, volta e reencontra os pontos. já no outro lugar. Então, não tem uma coisa muito linear aqui, não. Não chego a ser ameríndio para pensar tão bem assim, míticamente, mas a gente vai se afetando. Poder dizer, nós e os outros, agora, no antropoceno, no planeta convertido em Gaia, ou sistema Terra, nós e os outros, essa oposição basilar, na antropologia, é. Também vão ganhar outra figuração, outras fronteiras, outros nós e outros outros. Então, é assim, mas não para os que insistem na modernização, que é esses que o Latour chamam de o povo da natureza, que são os modernos, que são os humanos da nossa tradição modernista e humanista. Mas, nós e os outros ganharam outra figuração para os terranos, como o povo de Gaia, também na expressão do Latour, e também do Eduardo Viveiros de Castro. Então, no planeta do antropoceno, a ontogênese do humano, para falar dela, a partir dela, não se deixa mais desdobrar, indo apenas ao parentesco das formas orgânicas entre si, para lembrar a tese transformista do Darwin. Agora, a ontogênese do humano, e por humano a gente já deve compreender o ocidental modernizador, essa ontogênese vai junto da pedra, da atmosfera, do solo, das águas. A nossa origem, como nosso destino, participam de um modo especialmente íntimo das origens e destinos de tudo que existe nesse plano sublunar. Nesse plano de Gaia, o sistema Terra, o orgânico e o inorgânico tornam-se inseparáveis para se entender e enfrentar as consequências do antropoceno. Tudo aí entre-existe, se entre-responde, tudo aí que evolui, coevolui, tudo aí que se transforma, se entre-transforma em regimes de modulação recíproca. Então, nós estamos a duras penas tentando ou tendo que aprender que nós fazemos sociedade com não-humanos, que nossa sociedade humana jamais se manteve sem sociedade com não-humanos. Por exemplo, nossa sociedade com plástico. Nós já não passamos sem os vários tipos de plástico, já não vivemos sem eles. Eles nos permitem viver tal como a gente entende a vida nossa, moderna, urbana. como também já nos asfixia por todo lado, nos polui, polui o mundo, pondo em sério risco nossas outras sociedades com não-humanos. Daí, não ser simples ou fácil lançar acusações manifestos, como contra o plástico, nesse exemplo aí, porque isso que nós chamamos de sociedade não para de pé com a expulsão abrupta dos tantos polímeros com os quais nós vivemos. acusações e denúncias purificadoras como essa não nos ajudam, porque elas partem da purificação entre o humano como se houvesse uma tal existência em si, autônoma, livre, independente, imundo, como ambiente lá fora com o qual não seria preciso estabelecer regimes de troca dignos do nome. Bom, isso abriria para uma série de outras coisas, inclusive para rever a nossa ideia de liberdade, de ideia humanista, a nossa tradição humanista de liberdade, emancipação, o que é pensar liberdade não fora dos vínculos, mas dentro dos vínculos, porque eu acho que é esse que é o chamado do tempo, e o que é se emancipar, e como se torna no mínimo venenosa a ideia de emancipação do humano da natureza nessa época do antropoceno. Eu, para não cansá-los, eu preciso parar aqui, não é? Foi mais ou menos metade do que eu tinha preparado. Ok, muito obrigado, muito obrigado pela fantástica palestra, e abrimos agora para perguntas, debate, comentário, por uns minutos, e aproveito para informar os participantes que se quiserem colocar as questões diretamente, nós podemos abrir os microfones e as câmaras, e assim a interação é mais, digamos, mais viva. Se não quiserem, eu também posso servir de interlocutor e ler as questões, e transmitir as questões, e aí o professor responderá como acharem melhor. Temos aqui já uma primeira questão do Christian, que diz, boa noite, tive a oportunidade de acompanhar o seu curso pela UBU, obrigado pela excelente exposição, obrigado também aos organizadores, me pergunto, como você e alguns que cita, Latour, Stenger, Araway, o conceito ou noção de natureza, existe algo que seja não natureza? É um conceito que ainda faz sentido, será que ele não remete a algo que está lá fora, na montanha, dentro de um corpo ou embaixo do chão, no sentido de justificar uma lógica de exploração, colonização de um outro, como na própria concepção, por exemplo, de recursos naturais? Ou seja, a ideia é como você entende o conceito de natureza. Perfeito. Olha, eu acho que ele mesmo, o Christian, ele mesmo responde e muito bem, ou seja, a natureza é alguma coisa que se define em oposição à cultura ou sociedade, essa manção ontológica do humano em especial, que tem alguns animais ou insetos sociais também, mas estão sempre protoculturais, por assim dizer, o excepcional mesmo seria o humano. Eu acho uma coisa muito estranha, passei a achar uma coisa muito estranha e eu pergunto ao Christian, a vocês, se vocês não acham também muito estranho que a gente olhe para o mundo desse jeito, com este dualismo e faça a seguinte repartição, de um lado os humanos e do outro lado todo o resto. Não é um pouco esquisito isso? Isso é que dá na excepcionalidade do humano. Então, essa ideia de natureza tem essa deriva política ou cosmopolítica de situar o humano no centro e sozinho, a solidão do homem no mundo que ele descreve, como disse Laysen. Então, esse é o negócio, é a gente ir reconhecendo compromissos ontológicos, epistemológicos, políticos, jurídicos, teológicos também, em conceitos como esse de natureza ou de sociedade. Isso tudo que eu acho que precisa ser revisto. Agora, você fala muito bem o que, se eu entendi, eu acho que você é claro nisso, porque me parece que é justamente a tese do Latour lá no Jamais que nós somos mulheres. Esta separação de natureza e sociedade permitiu uma mistura furiosa, desimpedida, irrefreada, sem pudores, sem cerimônia, sem recato entre humanos e não humanos, entre natureza e sociedade, que é o que nós fazemos nas ciências. Por quê? Uma vez que a gente concebe oficialmente que a natureza é uma coisa, a sociedade é outra, que são formas e forças previamente conhecidas, você pode misturar porque você conhece o que você está misturando. Nada de novo e de perigoso acontecerá, emergirá, porque nós conhecemos o que é a natureza e o que é a sociedade. O ponto é que essas misturas foram, até por sua escala e velocidade, foram produzindo algo que escapa do quadro que reparte o mundo entre natural e social. Dizer Gaia e não Terra é dizer desses escapes, desses transbordamentos, dessa coisa que nos põe medo, nos supera e, no entanto, tem a ver com a nossa ação humanente aqui, nossa ação que é informada por essa separação, vocês entendem? então, é isso, não tem outro jeito se não rever isso que seria a coisa mais fundamental da nossa civilização, que é a separação entre natureza e sociedade, é isso que está em causa. Agora, essa conversa dá muito pano para a manga, muitas idas e vindas, muitas considerações, estamos aprendendo a fazer isso e é urgente. Então, o que estou dizendo aqui não é para fechar nada, mas só para abrir. Não sei se consegui comentar a altura. Sim, então, professor Stélio, parabéns pela sua exposição. eu gostaria de perguntar sobre uma afirmação que você fez, a necessidade de simetrizar, simetrizar humano e não humano. o que seria esse simetrizar e como quais seriam as condições e os níveis desta simetrização entre humano e não humano. Obrigado, Ageni. se nós dizemos que um, digamos, humano, é mediador na produção do real e o outro não passa de simples ou mero intermediário, isso é uma comparação assimétrica. se ambos são tomados como sujeitos ou alternam o papel sujeito-objeto na relação, aí nós estamos simetrizando. Ou seja, simetrizar sujeito e objeto é reconhecer que ambos são mediadores, ambos fazem mundo e fazem juntos. Então, um modo de não simetrizar, é ficar calcado no naturalismo. Outro modo assimétrico de pôr a realidade é ficar calcado no sociologismo, relativismo, construtivismo social que é da minha formação. Eu aprendi a tratar não humanos como meros intermediários. Eu preciso desaprender isso. Acho que cientistas naturais aprenderam a tratar humanos naturalizando-os. Eles precisam desaprender isso também. não sei se eu gemer, mas as condições são, eu acho, as condições para fazer isso, eu acho que nós temos condições. O que nós estamos aqui fazendo, precisamos criar novas palavras, outras palavras, como diz o Caetano Veloso num disco antigo dele, é exatamente aquilo que o Deleuze espera da filosofia, criar conceitos. Precisamos para poder imaginar diferentemente. não mais partir dessa oposição entre o mecânico e o intencional. Agora, de todo modo, eu acho que o grande propulsor disso, Agivir, é o próprio mundo, é o próprio céu caindo sobre a nossa cabeça, é a própria dificuldade de respirar, é o chamado do próprio mundo. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso, ou a gente está danado. Sim, eu acho muito interessante essa ideia de simetrizar essa relação sujeito e objeto, mas veja, por exemplo, aqui nós temos o pesquisador Orsi, que poderá fazer a sua, ele é do campo jurídico, como é que fica, por exemplo, a relação com a relação do humano com o animal. Como é que fica essa relação sujeito-sujeito quando o direito, por exemplo, opera fundamentalmente com a vontade? É só uma provocação, mas o professor Orsi até pode colocar, o professor Orsi se quer entrar na conversa, não sei. Só tem que abrir o microfone, professor Orsi. Boa noite, professores. Estão me vendo bem? Inicialmente, cumprimentar o professor pela excelente palestra e que nos traz profundas reflexões. E a questão do antropocentrismo e biocentrismo, ecocentrismo, ela é uma questão relevante hoje, porque os próprios tribunais já estão decidindo pela proteção dos animais que integram a fauna. do animal doméstico é considerado coisa, mas a fauna, ela serve à natureza e não diretamente ao homem. E o homem tem deveres em relação à natureza, o dever de cuidado, por exemplo, que é uma breve referência que o professor fez durante a sua palestra. Então, essa relação, ela é complexa, mas, por outro lado, se não cuidarmos dela, iremos com o tempo desaparecer. Seria uma breve síntese do que Hans Jonas, por exemplo, coloca com o dever de cuidado. Cuidar para que a vida futura seja possível, para que exista vida no futuro. Eu até fiz algumas observações aqui, professora Jemir, para, no futuro, incluirmos nos nossos textos num aspecto de modernizá-los e sair um pouco daqueles padrões que nós temos no direito. Porque o direito tem como antropocentrismo, mas reconhece o dever de cuidar da natureza e da fauna, principalmente, porque a fauna já está lá no Antigo Testamento, ela não serve ao homem, ela serve à natureza e é um elemento, inclusive, de equilíbrio ambiental. Seria uma síntese. Claro que demos discussões, isso é o dia a dia dos tribunais. Muito bom. Obrigado. Acho que era só esse sentido de trazer ao professor Stélio essa... Acho que vai nessa linha da simetrização, como um exemplo. Sem dúvida. Acho maravilhosas as colocações de vocês dois. sensacionais. Ouvir isso do assílio, o Velho Testamento, de que dá para a gente apoiar as nossas lutas, inclusive, nesse texto bíblico, é uma maravilha. Por isso, também, eu quis puxar o Papa. porque também a gente precisa... Esse é um tema do Latour, no Diante de Gaia, o problema teológico, e ele vai aos gnósticos para poder subverter um antropocentrismo teológico que nós temos. No Novo Testamento, lá já começa que o mundo foi feito para os humanos. Mas é uma maravilha. eu tenho São Francisco aqui do meu lado. É uma maravilha a gente poder extrair uma mensagem contrária dos textos bíblicos, porque é possível, digamos, eu costumo brincar, é possível tirar um Jesus verde, ou um Deus verde, e não antropocêntrico. É possível fazer isso, e nós temos que fazer. porque tirar a religião, a teologia dessa história não é uma boa ideia, seria uma causa perdida. Nós precisamos ir junto e precisamos fazê-las dizerem outras coisas, porque elas são capazes de dizerem outras coisas. Sobre o direito, o direito ambiental está em franca ascensão, e é isso mesmo. Agora, olha que coisa curiosa, se a gente lembra do contrato social do Thomas Hobbes, ele diz lá que é impossível, as palavras são dele, eu acabei de puxar aqui para citar para vocês, num texto que eu fiz, que se chama Virada Animal, Virada Humana, Outros Pactos. Então, ele diz, o Thomas Hobbes, lá no contrato, perdão, no Leviatã, que é impossível pactuar com os animais, porque, ele diz, eles não compreendem nossa linguagem, portanto, não podem compreender e nem aceitar qualquer interpretação do direito, nem podem traduzir, transferir qualquer direito ao trem, e sem mútua aceitação, não há pacto possível. Então, o contrato social hobbesiano começa, depende de expulsar os animais. Então, nós precisamos fazer um outro contrato, por isso que eu gosto da ideia de contrato natural do Michel Serres. Precisamos fazer pacto, refazer o contrato social, abrindo a noção de social. Há autores, não de Ocain, mas, digamos, um Gabriel Tarte, por exemplo, permite isso, que é um filósofo sociólogo. Há outros. A Gambem, por exemplo. Então, repactuar, porque é o seguinte, vai ficando, eu até às vezes tenho medo de dizer isso, porque posso ser mal interpretado, mas cheguei de uma idade que é preciso... Fiz 50 anos, é preciso deixar para trás alguns medos. Promover direitos humanos sem os direitos de não humanos para mim vai ficando uma ficção de mau gosto. Não tem mundo para que todos tenham os direitos humanos tal como a gente conhece, sei lá, direito de consumir, direito de ter isso, aquilo, etc. Não tem mundo para isso. Os direitos humanos só vão poder se afinar, no meu modo de entender, de uma maneira realista, responsável, se compassando com os direitos de não humanos. Acho que é isso que está em questão cada vez mais. Eu vejo que, se nós temos alguma chance de fazer frente a este governo que aí está, é, digamos, com uma floresta amazônica, um Pantanal, junto. Isso, para mim, é a grande força política agora. Bom, isso. Senão, eu vou tomar muito tempo de vocês aqui. Eu vou colocar, aproveitar para colocar duas questões. Uma do Evandro, que diz, apesar do professor Stélio, muito obrigado pela sua instigante exposição, gostaria de, a partir da obra, A Metamorfose do Mundo, de Beck, na qual se toma como concepção basilar o conceito de metamorfose do mundo, justamente, o qual, segundo ele, muda o foco para o estar no mundo e para ouvir o mundo. Assim, tendo-se presente que as metamorfoses se caracterizam como acontecimentos e processos inesperados, que passam geralmente despercebidos, que prevalecem para além dos domínios da política e da democracia, como efeitos secundários da modernização técnica e econômica mundial, como, por exemplo, entre outros, a pandemia, como o professor analisa as implicações da noção de desenvolvimento sustentável na ocorrência dessas metamorfoses, como se pensar ou ainda não outro modelo de desenvolvimento partindo dessas metamorfoses e não se restringindo a visões catastróficas ou apocalípticas. e eu aproveitava já para colocar também uma questão minha, que é o seguinte, eu leio alguns destes autores, como o Bruno Latour, entre outros, e com estas abordagens que são bastante interessantes e com as quais eu tendo a concordar, mas que por vezes não fica claro para mim como continuar a falar de, podemos continuar a falar de responsabilidade humana, porque a responsabilidade implica justamente uma espécie de desnível, ou seja, eu compreendo o que quer dizer com essa simetrização ou simetria que é necessária e eu concordo, mas ao mesmo tempo penso que temos de preservar um certo, se queremos preservar a responsabilidade e a ideia de responsabilidade humana pelas suas ações e pelos impactos dessas ações, teremos de preservar de certa forma um certo desnível, é como se estivéssemos sempre em queda, eu penso que é o Hans Jonas que fala disto quando fala do seu imperativo responsabilidade, ou seja, é como se estivéssemos já em queda a tentar responder a uma provocação a essas entidades que também são elas respondentes, digamos assim. Então como é que nós podemos preservar essa responsabilidade que provavelmente está ligada a esse conceito de liberdade ou essa nova liberdade de que nos queria falar de forma a que ela não seja perdida de vista ou que não se transforme numa espécie de desresponsabilização do humano perante as suas ações e os impactos das suas ações nas outras entidades. Certo, começo por aí então, Nuno, eu acho que o nome seria corresponsabilidade, porque de certa forma a gente vê por aí justamente gente dizendo que não tem nada a ver com essas mudanças climáticas. Isso é deriva da própria natureza, sempre foi assim, não somos responsáveis por isso. Isso repõe justamente este já nocivo dualismo intransitivo entre natureza e sociedade. Então, eu acho que essa sua questão sobre responsabilidade se liga diretamente a essa oposição com a qual a gente pensa e pratica o mundo, natureza, essa oposição natureza e sociedade ou natureza e cultura. Eu gosto muito de pensar, e eu acho que a Dona Hayek fala isso, que na etimologia de responsabilidade, a etimologia de responsabilidade é a mesma de responsividade. Quer dizer, ser responsável é saber responder. Então, eu pensaria por aí, eu não sei se eu alcancei o centro da sua questão, são as minhas dificuldades também, porque cada um fala a partir de sua ecologia, vamos dizer assim, mental, e é difícil fazer esses trânsitos, como é difícil também comentar essa pergunta tão bem colocada do Evandro, mas eu não vou me furtar de pelo menos dizer uma ou duas coisas, eu gosto de pensar cada vez mais em desenvolvimento, que a gente precisa opor a ideia de desenvolvimento, a ideia de envolvimento, envolvimento com o mundo e com as coisas e isso de saber ir junto, não mais dobrar a natureza, mas se dobrar com ela, e isso coloca um ritmo muito diferente de produção de mundo como de produção de conhecimento, é o que a Isabela Stenguer chama de ciências rápidas, são essas que justamente não, nos meus termos aqui, não prestam atenção nos envolvimentos e nas consequências da sua produção, isso é que não está dando mais para acontecer não de maneira responsável e responsiva, vamos dizer assim, porque essa ideia de juntar o sustentável com o desenvolvimento tem que ver em cada caso, mas assim, parece uma contradição em termos, porque o desenvolvimento tal como a gente conhece e que se liga à ideia de liberdade, emancipação, significa uma destruição generalizada do mundo e, portanto, é uma ideia boa para um capitalismo que ainda queira se manter tal e qual, faz ali alguns ajustes, vamos chamar de sustentável e vamos embora, mas outra coisa é pensar pela chamada pegada ecológica, em cada ação que a gente faz, agora isso desacelera e não há nada pior para o capitalismo do que desacelerar, mexer no ritmo, na velocidade do capitalismo é mexer no centro deste sujeito voraz, que é o capital. Então, desculpem, não é fácil fazer esses comentários à altura das perguntas tão boas. Temos mais duas perguntas, uma do YouTube e uma aqui do Zoom. A Lucy Martins diz boa noite, gostaria que desenvolvesse mais a ideia de espiral mítica, diz ela, esse fundo do mar, referindo-se a Arendt, tem protogênese ocidental, paz perpétua e cosmopolitanismo, cuidar do mundo e da educação. A pergunta não está muito clara, mas penso que se puder comentar um pouquinho mais ou dizer mais alguma coisa acerca dessa ideia de espiral mítica que referiu há pouco, penso que podemos ir por aí. E já agora aproveito para colocar, talvez seja a última questão mesmo que coloquemos hoje para não abusar da sua boa vontade, a questão do Fabiano Sousa que diz agradeço pela exposição e aos organizadores, Dona Haraway considera mais pertinente falar de capitaloceno ou de cutuloceno do que de antropoceno. Como é que avalia essa posição? Eu começo por essa? É isso mesmo, capitaloceno, como é que eu avalio? Eu digo o seguinte, depende de para quem eu vou falar. Se eu for falar para um bando de empresários, se eu disser capitaloceno, não vai pegar. Ela mesma diz isso, sabe? Ela mesma, numa conversa que ela teve com o Eduardo Vieira de Castro, porque ela não pôde vir no evento Os Mil Nomes de Gaia, que foi um evento organizado pelo Eduardo, pela Débora Danóvis, pelo Bruno Latour, e fizeram, então, uma conversa com a Dona Haraway online e um dos assuntos era exatamente esse. Ela falou, bom, se eu falo capitaloceno, dependendo da plateia, entendeu? Eu não consigo nem me comunicar, as pessoas não vão, já vão ter uma rejeição de cara. Aqui, para nós, sem dúvida, eu acho que não haveria essa recusa tão, ou pelo menos, tão violenta, não é? Mas, então, é uma questão estratégica, eu diria, questão estratégica, política, diplomática, de para quem você está falando, dependendo de quem, eu vou falar em antropoceno e vou mostrar que, se todos os humanos, como todos os seres, como ensina a teoria endosibiótica da Lynn Margolis, participam da produção ou da conformação, digamos, da atmosfera, essa atmosfera que aí está, tal como ela é, só se explica pela respiração, por fotossíntese da biota, dos seres orgânicos. Isso desde o início, essa é uma coisa sensacional da Margolis, era uma coisa que eu queria falar para vocês hoje, de uma maneira mais organizada, mas não deu tempo, porque, desde sempre, desde sempre, os seres orgânicos influenciam tudo que existe, incluindo a atmosfera, é uma conformação mútua, ou, para falar com o Gabriel Tard, é uma possessão recíproca de todos por cada um das mais diversas maneiras, que é a noção de sociedade dele, e é uma noção de social que já abre para os não humanos, evidentemente. Todos os humanos participam, todos os seres orgânicos participam da própria conformação da Terra. Daí que vai ficando difícil a gente continuar pensando em exterior e interior, cenário, natureza lá fora e humano aqui dentro, não funciona, e são as próprias ciências que estão animando. e é curioso reconhecer o animismo nas ciências, porque as ciências são porta-vozes desses não humanos. Então, está dizendo o que a atmosfera quer e não quer para continuar assim ou assado, o que ela aceita ou não aceita, se liga ou não se liga a isso ou aquilo, reage assim ou assado. Então, se isso não é um animismo, eu já não saberia dizer o que é animismo. Isso é o trabalho do Gabriel Tardes, é o trabalho do Bruno Latour, de certa forma, reconhecer esse animismo generalizado no cosmos. Como vocês estão vendo, eu já me perdi completamente, mas, enfim, essa é a ideia diplomática de para quem falar, para saber usar os nomes conforme a plateia, se a gente quer se comunicar e produzir efeitos a partir dessa comunicação. Com relação à outra pergunta, sobre a espiral mítica, enfim, eu sou antropólogo e a gente, pelo menos aqui na USP, é muito influenciado por Cláudio Levis-Tour, que, para a gente, é o maior antropólogo de todos os tempos e ele, como nenhum outro, ensinou, mudou radicalmente o modo como ver, como ler os mitos indígenas e como comparar isso com as ciências. E até me lembro aqui, estou recuperando outra frase que eu adoro, do Michel Serres, que isso está no Hermes III, a tradução, que é um livro dele de 1974, em que ele diz que o único mito puro é a ideia de uma ciência purificada de qualquer mito. Então, se eu estou aqui abusando com a ideia de espiral mítica no pensamento científico, é porque eu tenho esses autores ou essa formação que um pouco me permitem fazer isso e vocês querem saber, eu acho que isso tem a ver com algumas das perguntas também, sobre os possíveis que eu assim vou chamar, como é que é, chamou aqui de, não sei, processos inesperados. É a gente aprender com esses pensamentos dos outros, não é virar índio, é se afetar por outros modos de fazer mundo, de se relacionar com os outros seres e aprender com isso. Isso significa, inclusive, isso significa, inclusive, se afetar pelo pensamento mítico. E, querem saber, a ciência tem muito por onde nos oferecer mitologia, é a nossa mitologia, não precisamos ter medo de aproximar uma coisa da outra. Talvez a saída, se houver alguma, espero que haja muitas, mas não consigo imaginar uma saída digna do nome que não reaproxime aquilo que a tradição modernista separou, por exemplo, ciência e mito. Muito obrigado, professor Citélio. Nós, penso que, podemos ficar por aqui, não queremos nem abusar da sua paciência, nem ir de boa vontade e também não queremos estendermos muito mais para não cansar também quem está a assistir. Então, ficamos por aqui, agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade para participar e a sua excelente apresentação e a disponibilidade também para responder às questões que foram colocadas e esperamos voltar a encontrar-nos, se não nesta forma, numa forma presencial e manter o contacto em breve. Até um destes dias, agradecemos imenso também a todos aqueles que assistiram e voltamos então daqui a 15 dias com uma nova palestra e com um novo convidado. Muito obrigado mais uma vez e obrigado pela sua excelente participação. Eu que agradeço, o Nuno, todos, todas, os que falaram aqui, os professores, os alunos, os ouvintes, os internautas, muito obrigado, desculpe aí pela confusão, mas é isso. Obrigado, Stélio. Boa noite. No meio da confusão, precisamos desenvolver uma língua da confusão também, de alguma maneira. Muito obrigado. 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 Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.